Nós estamos aqui no terminal da Macaxeira, que fica às margens da BR-101, entre os bairros de dois irmãos que também Macaxeira. E nesse momento, rodoviários da Associação dos Rodoviários de Pernambuco, eles fecharam aqui a entrada do terminal da Macaxeira. Nenhum ônibus sai, nenhum ônibus entra. Aqui a gente já consegue observar a movimentação aqui dos passageiros, descendo nos coletivos, tentando ver como é que eles vão fazer a partir de agora, se vão seguir as viagens a pé, estão provavelmente já ligando os patrões, justamente porque esse é um horário mais de trabalho, um horário de pico. Ali a entrada está toda fechada com um carro de som e também com integrantes da Associação dos Rodoviários e também os próprios motoristas que trabalham aqui, apoiando também essa manifestação. Eu já tenho uma conversada com eles e eles disseram para a nossa equipe que o motivo desse protesto é contra algumas atitudes da gestão aqui do terminal, segundo a Associação dos Rodoviários. Eles também estão reclamando da estrutura do terminal, uma estrutura que deveria servir também os rodoviários. Disseram que os motoristas não têm onde almoçar, estão almoçando dentro dos coletivos, os banheiros também com péssimas condições. Agora, nesse momento também, está chegando a equipe da Polícia Militar, que já estava fazendo esse policiamento aqui dentro mesmo do terminal e o pessoal aqui acompanhando esse protesto. Amigo, bom dia. Está tentando ir para o trabalho? Como é que está a tua situação aqui? Eu estava aí para o trabalho agora. Parou aí agora e estou aguardando, né? Isso está certo, está certo mesmo. Tem que parar mesmo. Dá uma negação isso aqui mesmo. Você está apoiando então essa manifestação? Qual é a situação do terminal? É uma bagunça. É uma bagunça aí. É todo dia. É todo dia isso aí, essa bagunça. Todo amigo aqui falando. Jeremias, todo dia essa bagunça aí. Principalmente esse tranqueiro do Neves. Nesse ônibus, o tranqueiro do Neves. Todo dia, todo dia. A gente passa por essa bagunça aqui. Demora isso? Oi? Demora? Oxe, demora. A gente passa 30, 40 minutos aqui esperando o tranqueiro do Neves. Eles estão reclamando também da estrutura do terminal. Como é que está a estrutura? E o que é a estrutura do terminal? Está precário, mas o menino não tem nada a ver com isso não. Está certo, amigo. Obrigado, viu? Bom dia. Siga aí sua vida. Siga a sua viagem. A gente já observa também outros ônibus chegando. Está vendo, Avinilson? Nenhum ônibus sai, nenhum ônibus entra. Acabou de chegar ali um ônibus vindo do TI Pelop das Silveiras, com destino aqui a Mata Cheira. E o pessoal está descendo justamente para entrar. Tem algumas pessoas aqui também reclamando sobre esse protesto. A Mata Cheira estava tentando ir de trabalho. Como é que está a sua situação? Nós queremos que ela seja transferida. Não está filmado, não. Não está falado, certo. Mas atrapalhou. Atrapalhou um pouquinho vocês. Isso é palhaçada, pô. Não tem respeito nenhum ao usuário. A gente sofre todos os dias aqui dentro, cara. Tudo. É banheiro fedorento, transporte o tempo. Transporte no agente. E nós, trabalhadores, é quem pagamos isso, pô. Cadê o governador do estado? A interação da Mata Cheira fica impossível. Péssima vez. Quando chove, você toma banho. Quando faz chove, você leva sol. Não tem estrutura nenhuma. Não tem estrutura nenhuma.